Vem comigo, é sucesso! Quero estar, é tão bonito esse amor, me traz tanta cor, é desse jeito que eu sou, um beijo te dou. Vem cá, meu bem, tu me faz bem, eu quero só você e mais ninguém. Vem cá, meu bem, tu me faz bem, eu quero só você e mais ninguém. Fala, galera! Venham curtir o meu novo sucesso, meu bem! Pode o vento soprar e o tempo passar, meu amor, por você vai ficar. Meu sorriso é clichê quando vejo você, do seu lado eu quero estar. É tão bonito esse amor, me traz tanta cor, é desse jeito que eu sou, um beijo te dou. Vem cá, meu bem, tu me faz bem, eu quero só você e mais ninguém. Vem cá, meu bem, tu me faz bem, eu quero só você e mais ninguém. E mais ninguém. E mais ninguém. E mais ninguém. A CIDADE NO BRASIL